o que é isso que é isso que eu morri ela já avisei que vai dar merda isso sai 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 nossa meu deus deixa eu posso levantar a porta que é isso aí e morreu a banda eu tenho que encontrar aquele monstro para matar ele velho só que ele está difícil eu estou trabalhando em casa aí sim velho olha isso sai daí sai daí sai daí mano ele vê que esse cavalo dele aqui não dá nem para jogar direito velho olha isso aí com armadura e tudo mano é um cavaleiro de ouro só pode sai daí olha isso velho é uma percheirada pô cara de novo cara ninguém se mexe amizade para nós sai daqui maldito olha isso mano ah não 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 mano eu tenho que atacar ele do outro lado cara o cavalo mano esse cavalo aí é mentiroso mano sai daqui sai daqui sai daqui por centrado não 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 é o que você me disse aí velho eu tava que eu vou sofrer esse jogo aqui já tô vendo logo mano o cara me deu um tapa só velho se fodeu é que essa esse cavalo dele é quebrando tudo mano cadê cadê o bichão que é isso mano o cara tá no ataca no oeste aqui terceira morte vamos começar a contar as mortes terceira morte relaxa vamos tomar água não é possível não não o 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